Não faz isso comigo não, eu juro não foi traição Foi apenas uma curtição, uma curtição Não vai embora eu te amo amor Eu sei que as pessoas falam, dizem que eu não presto Que vivo na balada só pegando o resto Mas o meu amor será pra você, 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 eu sei Das suas qualidades que é de família Jamais se trocaria por uma galinha Eu vou te repetir e serei pra você, você, você Não faz isso comigo não, eu juro não foi traição Foi apenas uma curtição, uma curtição Não vai embora eu te amo amor Não faz isso comigo não, eu juro não foi traição Foi apenas uma curtição, uma curtição Não vai embora eu te amo amor Eu sei das suas qualidades que é de família Jamais se trocaria por uma galinha Eu vou te repetir e serei pra você, você Não faz isso comigo não, eu juro não foi traição Foi apenas uma curtição, uma curtição Não vai embora eu te amo amor Não faz isso comigo não, eu juro não foi traição E foi apenas uma curtição, uma curtição Não vai embora eu te amo amor Não faz isso comigo não, eu juro não foi traição Foi apenas uma curtição, uma curtição Não vai embora eu te amo amor Não faz isso comigo não, eu juro não foi traição E foi apenas uma curtição, uma curtição Não vai embora eu te amo amor